Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega que se rouba, amém? E aí, Blackzinho, só de boa, pai? Tô suave, mano É isso? Uau, se tu não conhece, sou o Blackzinho, o Menor foi campeão da batalha digital Que é uma batalha da aldeia que é aberta aos nossos públicos aí, aos nossos fãs Certo? Então, Menor, boa sorte, Alves, boa sorte, quem quer cara o coroa, velho? Demorou, meu mano, pode deixar o molequinho começar escolhendo, então É, coroa É isso, coroa então, João, solta pra nós Deu coroa O Alves começa, satisfação, Alves, tamo junto É nóis, pai, tamo junto Alvisada, tudo no seu nome, pai, fé em Deus, vai que vai Ah, você pediu coroa e o coroa que começa Pra te mostrar como se faz um verso verdadeiro que não estressa Esse é o talento, eu escrevo um pergaminho E ainda vou ensinando o rap aqui para o novinho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Sinceramente, mano, agora eu vou te dizer Primeiramente, mano, na batalha eu vou te bater Eu sou novinho, sim, eu tô no proceder Sou novinho sem ferrujado Agora você faz um falso R.A.P. Ih, você assim vai sofrer bule Olha ele rimando Não foi embora a Julie? Pô, parece demais com a Julie rimando Enquanto nesse papo agora eu chego te espancando Tudo bem Tá, 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 tá Tá, tá Pareço com a Julie, tudo bem, no instrumental Pareço com a Julie, mas o talento é original Então, você cala a sua boca que eu vou além O talento é original Olhei pra você, putz, você não tem Que não tem, você é banal Como que você fala assim de um MC nacional Ele fala tudo bem, tudo bem na moral Mas quando começa a rimar é tudo mal, tudo mal Tudo mal, tudo mal No instrumental essa é a verdade Você fala de MC nacional é porque os outros não teve a mesma oportunidade Sinceramente, você é muito fraco Outros não teve a mesma oportunidade Mas com certeza do que você chama de um beijinho na bochecha Eles iam agradar essa com um abraço Ah, ah, oportunidade Olha o papo aqui desse vacilão Oportunidade se chama classificação Para de chorar e vem pronta que parrinha Você não tá pra Julie, você tá mais pra Jessiquinha Não, 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 não Não, 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 não Não sou Jessiquinha Eu faço meu freestyle Eu falo a classificação livre Acabo agora com a sua live Olha como que eu tô te batendo Então no instrumental Matei o Alves, já pode fechar a calça Fechou, 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 fechou Primeiro round na casa Setefação Certo Alves começou Blackzinho terminou Fé em Deus E é isso, mano E o chat aqui não perdoa ninguém O chat aqui são muito ruim, velho O cara é foda, velho Ó, tá aqui embaixo a votação Quem acha que ele levou foi o Alves, vota Alves Se acha que ele levou foi o Blackzinho, vota Blackzinho Mas é sério, é muito importante vocês votarem, mano Beleza? Canequinha na aldia que quiser adquirir O site tá aqui na direita Aqui embaixo aqui, irmão E aqui é a meta de sub Descorregar aquele prime embaixo da nós Fiquem à vontade Certo? De nada, mano Uma satisfação Batalha com monstros Bravo, bravo, velho É isso, irmão Ó, primeiro round aí Finalizou a votação Certo por vocês Alves 1 a 0 Então, quem terminou Começa, mano Vai que vai Blackzinho Tudo no seu nome, irmão Nada está perdido, hein Olha como que eu já te mato Eu tô improvisando Eu vou ganhar de virada E a plateia tá virando Vibrando Tudo bem Você sabe que eu chego rimando no improvisado É vibrando E a rima é vibrando Por isso que agora na batalha Eu chego e tô bem mais pesado Você não tá pesado Eu sou perverso Seu problema é ter que contar o verso Pois você não consegue E sempre invade o meu Você não é guerreiro forte aqui no Coliseu Eu sou guerreiro forte no Coliseu Sinceramente, mano Você perdeu Mas olha como eu faço sem caô Guerreiro forte Tô te matando pique E um gladiador Você não é gladiador Você não entendeu Você nunca que foi campeão do Coliseu Sabe, mano Que isso é a verdade Eu tenho mais títulos Na batalha da tua cidade Tá, parabéns Que é o quê? Uma palma? Um biscoitinho? Sinceramente, mano Eu tô no sapatinho Aí, você dá falha Parabéns pro seu título Uma foca na batalha Olha só como você é demente Não quero um biscoitinho Parabéns é suficiente Obrigado Esse é o camarada Pra você dou parabéns Por não ter ganhado nada Não ter ganhado nada Eu tô no improvisado Parabéns Não vou te dar um presente Te mato no presente E não adianta Você voltar pro passado Olha como que eu faço Sinceramente, mano Eu tenho talento Porque eu sou tipo Margot Sempre uma estrela além do tempo Ah, você não é do tempo Porque você não tá maduro Eu sou do passado Tipo musão Faço meu futuro Isso aí que é inconveniente Você quer um verso? Então traga isso de presente Fechou, 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 fechou Muito bom, rapaziadinha Segundo hot na casa, certo? Tá aqui embaixo Só votar Quem acha que levou Foi o Blackzinho Vota o Blackzinho Quem acha que levou Foi o Alves Vota no Alves, certo? Por favor Não deixe de votar, velho Que é um biscoitinho É foda, velho Do nada, velho Por vocês aí, certo? Terceiro hot na casa Agora quem escolhe É o Alves Carocoro, irmãozinho? Irmão, pode ser Cara E aí, papai Solta aí, João Deu coroa De novo É isso Blackzinho, escolha aí Quem começa, pai O Alves começa O Alves começa Fechou Vai que vai então Meu parceirinho Alves Tudo no seu nome, pai Fechou, irmão É nóis, Blackzinho É isso Vamos, Yost É nóis, mano Só levou pro terceiro Por causa do biscoitinho Esse moleque é regado A passatempo com leite e ninho Enquanto eu faço O verso que é um pergaminho Pois você não tem ideologia No caminho Ah, não tem ideologia No caminho Já tô te matando No sapatinho Sinceramente Eu tô no sapatinho E leite e ninho é você Cheira tanto Que você que é conhecido Como o whitezinho Nossa, que engraçado Esse moleque não faz ioga Ainda achou bonito Vim aqui falar de droga Sabe quantas famílias Que se perdem Por causa de cocaína E a gente muda isso Só fazendo rima Parabéns Vai ganhar batalha Se vitimizando Isso sim Sinceramente Eu tô no sapatinho Mas você sabe Que eu faço rimando Então você sabe Que você é covarde Droga, droga Se vitimizando Isso não é verdade Você não tem um pingo Da realidade O dia que você Ver um parente Com cocaína Você vai pensar Muito bem No que você Falou na rima Ai, que fofinho Discursinho de escola Sinceramente, mano Black na batalha Te degola Aí, eu tô no Plano CD Não, mano Só faz o seu E para de falar E não dá no que eu Menino, a verdade É nuia e crua Agora eu percebi Que você nunca Foi mesmo para a rua Por que isso? Você tá rimando Só em casa Sinal de que A sua mente Nunca abre a asa Nunca abre a asa Sinceramente, mano Você se manca A asa Eu sou Luiz Gonzaga Mas você que na batalha Levanta a bandeira branca Aprende Você é fraco Sinceramente, mano Me beat Eu já encaixo Fechou É nóis, meu mano Muito bom Rapaziada Terceiro round da casa Certo Quem tá no chat aí Clica aí E volta agora Quem acha que levou Foi o Blackzinho Vota o Blackzinho Quem acha que levou Foi o Alves Vota o Alves É muito importante Você votar Certo? Por favor E Se ela tá de bobeira Compartilha a live Manda nos stories Do Insta Manda no Twitter Manda no Whatsapp E aí Blackzinho Qual é a tua idade, meu mano? Tenho 13 anos, mano Caraca, da hora, hein, moleque Brabo mesmo É nóis, mano Que isso? É que é mostro Que que deu um doente Comecei com Com 14 anos de idade É isso aí mesmo, mano Do leite Do leite Do leite Do leite, rapaziada Do leite, eu falei, velho Ah, não Olha esse cara Sai fora, velho Finalizou a votação Certo? Por vocês aí Alves, próxima fase Black, sim Muito obrigado, irmão É nóis Nóis, verdade Valeu, Black Valeu, Manoal Tamo junto Pouco tempo Mina, eu te amo Não posso servir Tá, mas tenho que tá Onde é minha mob Tá, com você eu sinto Tudo leve Tá, junta a gente Sempre tá em hobby Tá, mina, eu te amo Não posso servir Tá, mas tenho que tá Onde é minha mob Tá, com você eu sinto Tudo leve Tá